Diga, fala galera, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui no canal 3, 2, com 5 minutos de guerra e hoje vamos falar daquela galera que não sabe perder. Sim, você tem aquele amigo que não sabe perder, que sempre inventa uma desculpa ali por que que perdeu, nunca é porque ele jogou pior, né, que ele não foi o melhor na partida. Então, se você interessou, manda isso pra esse seu amigo e continua assistindo aí depois da vinheta. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Bom, galera, então assim, vendo essa galera que sempre tem uma desculpa, ah não, mas foi isso, foi aquilo, decidi fazer aqui um top 5, né, de, como é que fala, de desculpas esfarrapadas de quem perdeu. Né, então vamos começar aqui, a quinta desculpa que eu botei aqui na minha lista é aquele do cara que fala, ah, mas eu esqueci a regra X, isso poderia ter me beneficiado em tal parte. Também tem uma variante do tipo, ah, mas se eu tivesse feito aquilo naquele ponto eu teria ganhado, né. Mas, cara, não fez, não usou a regra na hora que ela deveria, isso faz parte do jogo. Se o outro jogador usou a regra, ou se de repente ninguém usou a regra e você achou, né, que poderia ter vantagem, talvez o jogo tivesse outro rumo, mas não teve. Então, o que que significa isso? Que você não jogou o melhor que poderia, né, não usou a regra e o seu benefício, faz parte do jogo, né. Tem aquele também que fala, ah, mas eu, 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 você não falou isso, né, ou, e às vezes falou e a pessoa tava no celular, não prestando atenção. Bom, resumo. Tento usar essa regra na próxima partida, mas essa, já era. Bom, quarto motivo, quarta desculpa se for rapada, é você começou, você jogou o primeiro. E o pior de tudo é que, assim, normalmente, quando você é o dono do jogo, você normalmente joga primeiro pra mostrar, né, pra exemplificar pros outros jogadores. E, às vezes, o cara quer usar isso com um desculpa, vai ter perdido. E, às vezes, não faz tanta diferença assim, né, normalmente, principalmente os jogos modernos, né, tem mecanismos ali pra você pegar o primeiro jogador. E o pior ainda, né, quando o cara reclama que você jogou primeiro, sendo que o primeiro jogador é uma coisa disputada, uma coisa que tem coisa, e o cara não foi, né, tipo aquele jogo de alocação de trabalhador. Ah, mas você jogou primeiro, pegou o lugar que eu queria. Poxa, pegasse ali o primeiro jogador antes, né. Ou seja, desculpa furadíssima. Vai pegar o seu primeiro jogador e não reclama mais. Quem sabe na próxima partida. Terceira desculpa, né, o poder do seu personagem, da sua facção, era melhor do que o meu. Esse é o famoso, a grama do vizinho é sempre, sempre mais verde, né. Então, meu amigo, e o pior é que é isso mesmo, né, o cara, às vezes, ele acha que o poder do outro é muito melhor. Às vezes, a pessoa soube usar bem e você não soube usar o seu, né. Obviamente, já falei aqui, né, às vezes, principalmente em jogos assimétricos, né, muitas vezes tem, né, não é 100% balanceado. Mas as pessoas fizeram vários testes com aquilo ali, né. Ou seja, né, vai jogar. Então, na próxima partida, pega o outro, veja se você consegue ganhar, veja se o poder é tão bom assim, né. Ou seja, na verdade, simplesmente achando sempre a grama do vizinho mais verde, certo, e inventando uma desculpa para não ter ganhado. Bom, na segunda posição, eu coloco aquele mais uma rodada eu teria ganhado. Meu amigo, ia ser mais uma rodada para todo mundo. Então, ah, eu ia fazer mais tantos pontos. Pode ser que o outro ali fizesse o dobro de você. Às vezes, nem pode até ser que o cara que ganhou o jogo não teria ganhado. Mas pode ser que outro cara com mais uma rodada teria um turno melhor ainda que você. E se você não soube, né, acompanhar ali os critérios de final de jogo, ou para terminar o jogo na hora certa, ou para se planejar para que a sua pontuação se concluísse na hora certa, que você não planejou bem. Ou seja, jogou mal, jogou mal. Ou seja, parra de chorar, né, que essa mais uma rodada ia ser para todo mundo e... Perdeu. Bom, agora vamos para o top 1. Desculpa, certo, para perder a partida, que é o famoso foi sorte. Meu amigo, se você está jogando num jogo que tem sorte, se você ganhasse, ia ser pelo mesmo motivo, né? Se tem o fator sorte no jogo, isso faz parte. Então, se você perdeu, você perdeu, né, de acordo com as regras. Não é porque foi uma rolagem de dado, ou... Às vezes, uma carta que saiu na hora certa para o seu adversário, que vai mudar isso, faz parte do jogo. Aquelas são as regras. Se você ganhasse, você ia ganhar também contando com o fator sorte. Então, meu amigo, isso faz parte do jogo, né? Então, fica a dica aí para todo mundo, quando perde, sempre tem uma desculpa furada para dar, por que que não ganhou? Faz o seguinte, fala assim, meu amigo, sabe o que é que eu perdi? Porque você jogou o melhor, né? Afinal, é para isso que a gente está aqui. E a melhor desculpa que você pode dar é... Vamos jogar mais uma? Quem sabe na próxima? Eu não boto tudo isso em prática e consigo ganhar. Então, é isso, galera. Se você tem aquele amigo, né, que dá sempre as suas desculpas, manda esse vídeo aí para ele. E não deixa de comentar aí se você tem mais uma desculpa que você já ouviu para esses maus perdedores. Certo? Um abração. Até o próximo vídeo.